O cara está a favor, mas não pode dar bobeira, não pode perder a concentração Bota fogo Não consegue ficar com a bola, meu, o que aconteceu? Olha só de onde ele mandou para o pagode Que isso, mané, que visão de jogo, hein Cadê a Zaga, hein? Que que é isso, professor? Vai para cima deles Bateu lá para frente, é, lá para frente Lá para onde o nariz aponta, está certo Meteu a bola para o cara correr Cara cinta, a defesa está toda reganhada lá na ponta Tentou cruzar lá no meio Virou do goleiro, mas ela foi no carro Que besteira, hein? Olha o Zúper está caindo Não, não vai ganhar dinheiro Perfeito, mano, perfeito Perfeito Olha só o lançamento do menino Saiu pela lateral Não vai ganhar dinheiro Assalamualaikum.